Olá, boa noite, boa noite pra você que está acompanhando a Lagoa TV, mais um plantão da polícia pra você que está nos acompanhando. E é o seguinte, a gente já vem atualizando você com os principais dados fornecidos através do nosso setor de jornalismo nas últimas horas. Caminhão recuperado pela Polícia Rodoviária Federal. Fato ocorreu ontem em Passo Fundo. As primeiras horas da manhã desta segunda-feira, a polícia foi informada de um caminhão que foi roubado, ou melhor, foi furtado dentro de um galpão no interior de Passo Fundo. De posse dessas informações, a polícia começou todo um trabalho de monitoramento. Cerca de dez horas depois, o referido caminhão foi localizado, e você vê a imagem aí, em Eldorado do Sul. Estava em um posto de combustível, localizado às margens da BR-290. Veículo apreendido e entregue ao seu proprietário. Seguindo por aqui, a gente mencionou na sexta-feira um jovem que acabou matando um comerciante de 58 anos no município de Itapejara. O cara estava dentro do estabelecimento, quando o suspeito entrou, sacou a arma e efetuou dois disparos que tirou a vida desse comerciante. A partir de então, a delegada Thais Nitson, que é a responsável pela DP de Itapejara, iniciou o trabalho de investigação e, domingo à noite, conseguiu efetuar a prisão do suspeito de cometer esse homicídio, jovem, 18 anos, natural de Uruguaiana, e que estava residindo há pouco tempo em Itapejara. A polícia acabou levando ele até a DPPA de Passo Fundo, após o registro recolhido ao presídio, e agora se apura a motivação desse caso. Capotamento, vamos para o trânsito, vamos falar de trânsito. Ontem choveu, teve aquaplanagem, teve um capotamento na ERS 343, em São José do Ouro, onde uma condutora de uma caminhonete Mercedes-Benz acabou perdendo o controle do veículo próximo de uma curva e capotando. Danos de grande monta no veículo. Por sorte, a motorista não sofreu ferimentos. Tombamento também registrado na 116 em Vacaria, ontem de manhã, hein? Ontem de manhã, próximo do KM 04, houve o tombamento de uma... de parte de uma carga de vinhos que saía de Vacaria e tinha como destino o estado de Santa Catarina. O condutor da carreta nada sofreu, parte dessa carga ficou sobre a pista, cerca de seis horas. Os profissionais demoraram para retirar essa carga e retirar o caminhão da pista. Polícia Rodoviária Federal fez o acompanhamento, você viu algumas imagens fornecidas através do WhatsApp. E uma das principais notícias que a gente pode destacar, foi notícia também a nível de estado inteiro, um possível tornado acabou atingindo o interior do município de Ibiraiaras. A gente esteve mantendo contato com o pessoal da cidade de Ibiraiaras, principalmente o pessoal aí da comunidade Nossa Senhora Consoladora, em São Rafael. Foi onde foi registrado esse possível tornado. Para se ter uma ideia, o tornado que acabou atingindo esse local destruiu grande parte de mata nativa, plantação de pinos e galpões. Por sorte, ninguém ficou ferido. Mas para se ter uma ideia, mais de mil árvores foram arrancadas os galhos, ficando apenas o toco, ficando apenas o tronco destas árvores. A Metsu, a IMET e entre outros sites de previsão do tempo, diziam, alertavam e mostravam nos mapas que existiam uma grande possibilidade de temporal para essa região devido aos acúmulos de dados e que favoreciam para o início dessa chuva forte e também desse vento. Mas, segundo os próprios especialistas, analisadores do tempo, não estava previsto. Os mapas não mostravam este possível tornado, mas as imagens mostraram. Como você pode ver, na localidade de São Rafael, você pode ver aí vários galpões que foram danificados, carros aí foram danificados, uma leitaria também foi danificada, enfim, um rastro de destruição causado por esse possível tornado. Como eu disse, impossível, porque até então não temos dados oficiais desses centros meteorológicos. Mas o fato está aí e o que a gente acredita ser é, sim, um tornado que atingiu a região aqui de Ibiraiaras ontem à tarde, por volta de duas e meia. Esse tornado, essa passagem desse tufão durou aproximadamente quatro a cinco minutos e que foi aí o responsável pela destruição de mais de mil árvores. Mata nativa, plantação de pinos, entre outras vegetações que haviam no local. É as informações para esta noite de terça. Agradecendo a você e a todos os nossos amigos que nos acompanham. O desejo de uma excelente noite. Eu volto amanhã. Um abraço a todos e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.